Eu tava andando na rua e achei um pé com um monte de jaca verde, aí eu pensei, será que fica bom mesmo aquela carne que fazem com ela? Não sei, vamos testar. Eu passei óleo na faca e cortei a ponta, que se esse negócio gruda não sai nunca mais, e coloquei na panela de pressão pra cozinhar. Parti ela ao meio e tirei o miolo, que ele é meio duro, e com cuidado separei a parte da casca. Aí com a mão mesmo eu desfiei, foi muito tranquilo. Pros temperos eu usei cebola, alho, tomate e coentro ou salsinha, pode escolher, não precisa brigar aí, tá? Aí eu refoguei a cebola com o alho, misturei a minha jaca com o tomate, dei uma boa refogada. Depois eu coloquei pápica, cominho, misturei o molho, cheiro verde e desliguei o fogo. Olha como ficou lindo, aí eu pensei, cara, isso deve ficar muito bom em um pão. Cortei, coloquei e vamos ver se ficou bom. Tá igualzinho o pernil, nossa, tá muito bom, sério. Tchau. Tchau.